Estamos terminando a parte dos sacramentos. Veremos hoje o penúltimo sacramento, que é o sacramento da ordem. Como introdução, apresento aqui o quadro, esse quadro inicial, esse esquema aqui, número 1, dos sacramentos. Essa grande divisão que há entre os sacramentos, que, como os senhores sabem, são sete. Só que há uma divisão que coloca cinco de um lado e dois do outro. Essa divisão é utilizada por Santo Tomás de Aquino para justificar os sacramentos. Então, há sacramentos que são ordenados ao bem, individual ou social. Você considera o ser humano tanto como indivíduo, como considera como na sociedade. A sociabilidade faz parte da natureza do homem. O homem é um animal social, já dizia Aristóteles. Então, os sacramentos são ordenados também ao bem do homem, tanto individual como social. Então, os sacramentos que são ordenados ao bem individual são cinco. O batismo, o crisma, chamado também confirmação, a confissão, chamado também penitência, a eucaristia, comunhão, também chamado, e a extrema unção. Por quê? Porque, recebendo esses sacramentos, o católico recebe, ele se ordena ao bem dele próprio. Quando ele se batiza, ele recebe a graça de Deus. Ele nasce para a vida sobrenatural. Ele é que nasce. Outro não nasce por causa disso. Na verdade, está um benefício indireto, mas, diretamente, está ordenado para aquele bem dele. Ele nasce para a vida sobrenatural. Quando ele recebe a crisma, ele é confirmado. A graça do Espírito Santo nele. O confirma. Aumenta a graça do certificante. A penitência. Perdoa os pecados dele, não perdoa dos outros. Não é confissão comunitária? É confissão individual, auricular. Uma declaração dos pecados dele e o perdão dado pelo quadro. Assim também a Eucaristia, quem é alimentado espiritualmente é a alma do fiel e a extrema unção. Igualmente. Mas existem dois sacramentos que são ordenados ao bem social e que são o matrimônio. Por quê? Porque pelo matrimônio... Qual é a finalidade principal do matrimônio? Daí é que vem as controvérsias depois do Vaticano II, sobretudo, com relação ao fim principal do matrimônio. Veremos isso em particular depois quando a gente abordar o matrimônio. O fim principal do matrimônio é justamente a multiplicação dos filhos de Deus. multiplicação dos filhos de Deus. Por quê? Porque você terá justamente a relação que leva à multiplicação da espécie e isso é santificado pelo sacramento. Mas é santificado justamente em vista de que haja mais filhos de Deus e habitantes do céu. Então, trabalha para o conjunto, a sociedade da igreja. E a ordem. A ordem por quê? Porque a ordem vai multiplicar os ministros de Deus, sem os quais não há praticamente sacramento, ou pouco sacramento. E também por esse sacramento se estabelece, se perpetua a hierarquia da igreja. Outro ponto importantíssimo. porque a hierarquia da igreja vai permanecer até o fim do mundo. É uma heresia afirmar o contrário. O concílio Vaticano primeiro, é claro isso. A ordem também se multiplica os filhos de Deus. Sim, indiretamente. Indiretamente. Porque, é claro, na medida que há paz, os padres vão batizar, etc., etc. Mas, diretamente, ele vai multiplicar, aumentar o número de ministros de Deus. Então, nós vamos abordar em particular agora o sacramento da ordem. Só nos restará, então, o sacramento do matrimônio. Pergunta de número 811. Que é o sacramento da ordem? A ordem é o sacramento que dá o poder de exercitar os ministérios sagrados que se referem ao culto de Deus e à salvação das almas e que imprime na alma de quem o recebe o caráter de ministro de Deus. Por que se chama ordem? Por que esse nome é ordem? A gente tem de ordem normalmente como ordem e dá uma ordem para isso, para aquilo? Não é nesse sentido. Por que se chama ordem? Porque consiste em vários graus. Uns subordinados aos outros, dos quais resulta a sagrada hierarquia. Pergunta de número 813. Quais são estes graus? Supremo entre eles é o episcopado que contém a plenitude do sacerdócio. Em seguida, o presbiterato ou sacerdócio simples. Depois, o diaconato e as ordens que se chamam menores. Então, fazendo um cálculo mais ou menos pelo alto, a gente pode dizer que o episcopado tem 100% do sacramento da ordem. O presbiterato, padre, tem 80%. E o diaconato e ordens menores ligadas tem 20%. Quanto? 20%, mais ou menos. Estou fazendo um cálculo assim pelo alto. Mas sim, 80, 20? 100% tem o episcopado. O presbiterato tem 80%. O diaconato tem as ordens menores tem 20%. 20%. 100% só tem o episcopado. Então, entender aqui que esse ordem, justamente porque se trata de uma disposição. Esse sacramento é dividido em graus. eu não entendi. 100% de quê? 100% do sacramento da ordem. O bispo tem 100% do sacramento da ordem. O sacramento na sua plenitude só está no bispo. Não está no padre. Não está no diácono. O diácono que é ordenado, ele recebe o sacramento da ordem. Certo? Mas ele não pode celebrar isso. Então, ele não recebe tudo. Exatamente. Está entendendo? Exatamente. Então, chama-se ordem justamente porque consiste em vários graus. Vários graus. E esses graus estabelecem justamente uma hierarquia. Quando há graus, sempre há graus acima e graus abaixo. Claro. Então, você estabelece uma disposição. Quem está acima e quem está abaixo. Primeiro, a disposição de quê? aquele que recebe o sacramento da ordem na igreja está acima dos fiéis. Está acima dos fiéis. Isto é muito importante porque isto vai diretamente de encontro ao protestantismo e vai de encontro também ao modernismo que influiu no Vaticano II. Porque essa separação depois do Vaticano II ficou meio na penumbra. é importante exatamente a noção de povo de Deus. É importante frisar isso. Se estabelece uma diferença entre simples leigos e hierarquia. E nessa hierarquia, nesses ordenados, se estabelece uma ordem, uma disposição aos que estão abaixo e aos que estão acima. Então, quanto, pergunta de número 814. Quando Jesus Cristo instituiu a ordem sacerdotal? Quando é que ele instituiu este sacramento? Resposta. Jesus Cristo instituiu a ordem sacerdotal na última ceia. Quando conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores o poder de consagrar a Santíssima Eucaristia. E no dia da sua ressurreição, conferiu aos mesmos o poder de perdoar e de reter pecados, constituindo-os assim os primeiros sacerdotes da nova lei em toda a plenitude do seu poder. Então, você tem na última ceia nosso show disse fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. O poder que ele tinha recebido ele deu aos apóstolos. Justamente porque ele estava ali para morrer e ressuscitar e depois subir aos céus. Eram as últimas ações de nosso Senhor. Então, ele transmitiu o poder dele aos apóstolos. Ora, os apóstolos também morreram. Também morreram. Então, como é, a igreja ia parar no tempo apostólico? Não. Os apóstolos transmitiram esse poder aos seus sucessores. Se você refletir bem sobre isso, você descarta a qualquer tentação protestante. Porque é impossível. Eles chegaram 15 séculos depois. Como é que eles iam buscar isso? Buscar o quê? Isso tinha passado. É preciso sempre observar isso, a origem, de onde veio, etc. Outro dia eu ouvi um padre Favoso falando que não, esses fenômenos da renovação carismática já existiam realmente nos atos dos apóstolos, etc. Mas, tem uma coisa, qual é a origem dos que ocorrem hoje na renovação carismática? A origem é protestante, porque foram católicos que foram procurar com pastores protestantes em 1967 nos Estados Unidos. Eles foram procurar, receberam a imposição das mãos e começaram a ter aquelas coisas estranhas. E daí saiu espalhando. Então, é uma transfusão de sangue protestante na igreja católica. Assim também, quando nós vemos protestante se chamar pastor, se chamar bispo, se chamar isso, se chamar aquilo, não é nada. Não é nada. Simplesmente, por quê? Porque não tem a transmissão que significa em latim tradício, tradição. Eles não receberam. Ninguém pode dar o que não recebeu. Esse princípio tem que estar bem na nossa cabeça. Quem não recebeu, não adianta. Chega alguém aqui vestido de padre, com batina, com isso, com aquilo. Quem foi ordenado? Ah, não, eu mesmo me ordenei, Nossa Senhora me ordenou, coisa parecida. não é nem para receber, nem para... É impostor. Boa história. Não adianta. Ele pode se considerar, ele pode se comportar bem, ele pode fazer aquilo, pode ser culto, estudado. Não adianta nada. O principal, o essencial é esse, é um poder que é transmitido por tradição e que vem de nosso show dos apóstolos e dos apóstolos para os bispos que são sucessores dos apóstolos e que transmitem esse poder de geração e geração. É isso que distingue, é isso que dá autenticidade. Então... Você tem um padre que fala que já existia no começo da igreja? Não, você fala, um padre que falaram desses padres de televisão aí, tem um que falou isso, mas sem levar em conta a origem da coisa. Mesmo que você possa discutir se o fenômeno é parecido ou não é parecido, pode ser até que tenha alguma semelhança. Pode ser. Eu não descarto que haja alguma semelhança, mas pela origem você vê que não vem de Deus. Não adianta. Se a origem é errada, não adianta ser parecido. Não tem nada a ver. Você tem que ser descartado. É, porque esses carismáticos pegam o mundo, fazem um grande erro do cenário dizendo que a igreja católica parou o tempo do Espírito Santo e fez a publicação do lado protestante onde não tem desinstituição. O leigo aí não pode desinstituição do leigo para ele não tem desinstituição. Não, não. Então, o que é que ocorre a opção para o livro, certo? Que confere o sacramento do crisma. Não é que eu falo assim como... Sim, é claro. O sacramento... No sacramento está aí a força do Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja como alma da igreja. Então, é nos sacramentos, na santificação das almas, especialmente ele, ele age especialmente nisso. Então, esses fenômenos fora do normal ocorreram com maior frequência nos começos da igreja porque era necessário nos começos da igreja. mas eles tenderam a diminuir com o tempo. Eles voltam de vez em quando, podem voltar, mas agora o que está, o que prevalece é o que está aí, é a hierarquia, é a fé, é a tradição. Agora nós temos um tesouro muito maior, muito mais acumulado de ensinamentos do que naquela época. Qual a parte da igreja que a gente tinha naquela época? Nada. Só tinha esses ensinamentos, mas era aqui, ali, hoje você tem um tesouro para a origem. Então não tem que procurar nessas manifestações de cair duro, ficar falando não sei o que. Não, isso aí é o de menos. Tanto é que isso às vezes ocorre em lugares de missão. São Francisco de Xavier teve o dono das línguas. São Francisco de Xavier, porque dono da língua não é chegar e falar blá 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 qualquer coisa, não. Você fala na sua língua e o outro entende na dele. Foi o que aconteceu, por exemplo, com São Francisco de Xavier, que se esforçou para aprender o japonês, estava pregando lá no Japão, apareceu o chinês. Como é que ele ia saber chinês? Aí ele começou a falar em japonês e o chinês entendia em chinês. Aí sim é dono das línguas. Aí eu quero ver, eu quero ver se esses carismáticos conseguem isso. Aí eu quero ver. Porque essa é a questão, é a origem, é a autenticidade. Então, foi justamente quando ele conferiu esse poder aos apóstolos, o poder de consagrar o corpo e o sangue dele e na ressurreição está no Evangelho de São Mateus no finalzinho, que é um dos trechos mais importantes, onde está ali os poderes da igreja, o poder de ensinar, o poder de reger, o poder de santificar, está tudo ali, em algumas linhas. Ele confere aos apóstolos o poder também de ligar e desligar os pecados. está concedido ali. Também veio de Jesus para os apóstolos e dos apóstolos para bispos que conferem a padres o poder de absorver pecados. Isso aí é tão forte que poucos protestantes, nenhum talvez, exercem isso. Eles não têm nem coragem. Você vê que, tanto para isso como para a Eucaristia, eles acabaram deixando. Porque eles viram que eles não tinham. O que é que eles iam fazer o pessoal acreditar nisso? Não tinha. Então, eles disseram que era um símbolo. Não tinham como. O diácono tem poder de ajudar. Tem que ser transmitido. É o bispo. É o bispo. Transmite poder. Não, não. É o bispo. Transmite poder. As ordens menores e maiores. Nós veremos depois em detalhes. Quem é o ministro desse sacramento? O ministro desse sacramento é só o bispo. Então, é tão grande é tão grande a dignidade do sacerdócio cristão? Resposta. A dignidade do sacerdócio cristão é muito grande pelo duplo poder que lhe conferiu Jesus Cristo sobre o seu corpo real e sobre o seu corpo místico, que é a igreja. E pela divina missão confiada aos sacerdotes de conduzir todos os homens à vida eterna. porque há uma relação estreita entre o poder dado sobre o corpo real de nosso Senhor. Qual é o corpo real de nosso Senhor? É a Eucaristia, claro. Quando um padre, o padre tem o poder teoricamente eu tenho. De fato, eu tenho o poder na hora que eu quiser de fazer descer do céu Jesus para o Senhor. É impressionante isso. A hora que eu quiser. é claro, eu não posso necessitar de qualquer maneira. Estou pecando se eu fizer isso. Mas tenho esse poder. Não se pode negar isso. Porque recebi. Porque recebi. Certo? Então, esse poder é sobre o corpo real de nosso Senhor. E este poder sobre o corpo real de nosso Senhor me dá também um poder mas aí, bom, não é claro, está sempre uma regra nisso aí, mas me abre as portas para ter também um poder sobre o corpo místico. O corpo místico é o que? A igreja. O corpo do qual Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Mas somos membros articulados, organizados. É um organismo. No organismo há funções mais elevadas e funções menos elevadas. Como no organismo humano. Existem mãos, existe a cabeça, os pés. Cada um tem sua importância, maior ou menor importância. Então, aquele que recebe o sacramento da ordem passa a ter uma importância maior nesse corpo místico. Já que ele tem um poder também sobre o corpo real de nosso Senhor. Então, ele passa a fazer parte da hierarquia. E aí, vai se ver de acordo com a jurisdição que ele vai receber. Maior ou menor. A depender da ordem dele e a depender da jurisdição que lhe dá o Papa. Normalmente, as coisas se passam assim. Aquele mais cuidado mais será cobrado. Sim, claro. Mas, acredito que o Papa dá uma jurisdição dessa ao padre? Por exemplo, um padre que recebe o nome de um senhor. Sim, às vezes, padres recebem um poder muito grande. Muito grande de tal maneira que ele pode até ter uma autoridade delegada pelo Papa de falar alguma coisa com o bispo e aquilo outro. Pode haver alguma coisa. Bom, aí é um pouco complicado porque o bispo tem um poder também muito grande na sua diocese. Mas, alguém que é um núcio apostólico? São Francisco Xavier chegou a ser núcio apostólico. Era padre, não era bispo? Era padre? É. Naquela época, porque é questão de jurisdição. Aí é outra coisa. Bem, então, grande a dignidade, nós já vimos isso, o poder sobre o corpo real e sobre o corpo místico de Jesus Cristo. pergunta de número 817. É necessário o sacerdócio católico na igreja? É necessário porque sem ele os fiéis estariam privados do santo sacrifício da missa e da maior parte dos sacramentos. Não teriam quem os instruísse na fé e ficariam como ovelha sem pastor à mercê dos lobos. Em suma, não existiria a igreja como Cristo a instituiu. 818. Então, não acabará nunca o sacerdócio católico sobre a terra? Resposta. O sacerdócio católico, não obstante a guerra que contra ele move o inferno, há de durar até o fim do mundo. Porque Jesus Cristo prometeu que as potências do inferno não prevaleceriam jamais sobre a sua igreja. Importante ver isso aqui. quer dizer, nosso Senhor prometeu não prevalevam as potências do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, o que é isso não prevalecer? Quer dizer que o Papa nunca vai cometer um erro, nunca vai dizer nada de errado, nunca vai ver uma bobagem, uma coisa errada, uma moda errada na igreja? Não, não é isso. Um dos sinais é esse. A condição justamente é esta, que está aqui do catecismo. É a desaparição da hierarquia. Se a hierarquia desaparece, realmente as portas do inferno prevaleceriam. Mas ela não vai desaparecer. Logo, esta hierarquia que está aí, apesar de tudo, é a hierarquia. A obediência a ela é outra coisa. Isto é outra coisa. De obedecer ou não obedecer, aí entra o que ela está ensinando. Mas ela permanece sendo a hierarquia. quer dizer que ninguém pode agora, porque eles estão na heresia, vou inventar agora, agora sou eu que assumo aqui o bispado de Candeias, de Camaçaí, outro aí assume de Sala... Cisma! Cisma, simplesmente. Aí é cisma. E existe não só essa atitude cismática ativa, mas uma espécie de cisma, atitude cismática negativa, que é, bom, você não assume nada, que aí também tem que ter um pouquinho, um cabecinho um pouquinho mole, ele tomar os áreas de bispo, disso aqui, ele assume, não. Mas ele começa a negar, negar tudo. Ah, isso aí não é mais bispo, não é mais bispo tal lugar, isso aí não é mais papa, isso aí não é mais... Bom, se não tem mais nada, então o que vai ser? Acabou a igreja. Uma das notas essenciais da igreja católica é a visibilidade. Visibilidade. A igreja é visível, ela não existe invisível só, ela tem uma realidade invisível, mas tem uma realidade visível também. Isso é essencial à igreja. Afirmar o contrário é erro protestante, o gnóstico. Então, essa hierarquia permanece e durará até o fim dos séculos. E isso é o sinal de que as portas do inferno não prevalecerão. Este é o sinal. Outro sinal é a infalibilidade do papo, mas a infalibilidade condicional, muito rara de ocorrer. A última vez que ela ocorreu foi em 1950, com a declaração do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Porque ela tem quatro condições, é muito raro ocorrer. O que quer dizer que em outros casos pode ocorrer, pode ocorrer erros e de fato ocorrem. é isso aí que consiste as portas do inferno não prevalecerão. A igreja não pode acabar, mas ela pode ser ferida, ela pode ser dominada, ocupada, e é isso que está ocorrendo hoje. Pergunta de número 819. Será pecado desprezar os sacerdotes? Resposta. É pecado gravíssimo porque o desprezo e as injúrias que se dirigem contra os sacerdotes recaem sobre o próprio Jesus Cristo que disse aos apóstolos quem a voz despreza a mim despreza. Aí vocês podem alegar o problema dos sacerdotes modernistas. E aí? Essa é uma questão séria porque um sacerdote que perde completamente o respeito ele mesmo perde completamente o respeito. Um sacerdote que bota um calção sem camisa e vai atrás do trio elétrico. Como tem casos por aí. Ele é sacerdote. Mas alguém pode perguntar como respeitar um sujeito desse? Como respeitar um sacerdote que se veste e sai dançando por aí no meio da igreja no meio da missa ou coisa parecida? Um sacerdote que faz isso que faz aquilo como é que se respeita? Bom a gente tem que distinguir. Claro o erro doutrinal tem que ser apontado. Isso não tem dúvida. não pode ser apontado como lobos? Hã? Não pode ser apontado como lobos? Um como lobo? Sim. Na medida em que ele ensina a doutrina ruim. Na medida em que ele dá mau exemplo também com a sua vida ruim. Você tem que evitá-lo. Agora deve haver uma certa atitude de que isso sobretudo gente nova tem isso. Reúne aquela turma e começa a falar. Aí começam as piadas de tal padre e tal padre modernista que faz isso e faz aquilo e é verdade o que eles estão dizendo. É público o que eles estão dizendo. Todo mundo viu o padre e tal e tal. Vai começar aquela risada. Isso apesar de tudo deve ser evitado. Não é ficar caladinho também e deixar tudo passar. Não. Isso está errado. Agora tendo sempre a preocupação muita gente muita gente muita gente começa a conversar sobre isso e fica só no aspecto moral. O padre e tal fez isso não realmente fez isso coisa errada todo mundo está vendo e fica naquilo rendendo aquela conversa rendendo aquilo. É preciso ligar isso essa falta moral com o problema doutrinal. Insistir sempre nisso. São frutos do Vaticano II são frutos da ocupação da igreja. É isso aquilo e essa gente está fazendo essas coisas absurdas porque eles não receberam nada. Então você tem que manter distância claro para não ser prejudicado mas para falar você tem que ter muita descrição. Discrição. Não deve manter distância é uma proteção é uma defesa. Uma defesa. No momento em que ele quiser se converter a gente pode ajudá-lo mas se ele anda naquele jeito a gente tem que manter uma certa distância. Agora a gente tem que ter essa descrição. O que é descrição? Você saber o que você deve falar. Mesmo que a coisa seja pública conhecida não deve tem gente que tem uma complacência nisso aí é um prazer é um prazer é algo assim uma atração começar a falar dessas coisas mas que ele ganhou o dia dele você vai passar a tarde toda falando disso aí. De um modo geral a pessoa deve evitar e quando falar falar com descrição ligando sempre ao aspecto doutrinal. É o conselho que eu dou de um modo geral para isso. Porque há uma tendência muito grande sobretudo em gente mais nova exagera essas coisas e acaba agindo pior do que eles. Muitas vezes quando você vai olhar a vida espiritual desse pessoal que fala demais não é lá essas coisas não. já vejo às vezes gente que gosta de falar por exemplo em relação a esses pecados contra o sexto mandamento contra a natureza fala, fala, fala tá bom você vai ver a vida dele não que ele seja isso mas tá lá juntado sem casamento então é, como é o moral que você tem para falar tá bom ele está errado mas você também ele vai ficar no inferno mas você também vai fazer esse jeito. Quer dizer eu já notei isso é uma observação de parte que eu faço quem fala muito da vida dos outros muitas vezes está querendo livrar o seu próprio lado em geral ele gosta muito de ir para vai no jornal vai direto da página policial para ver aqueles crimes horríveis daquela coisa ah isso aí eu não faço não faz mas só olhar para a vida dele tenta muita coisa errada e ele procura um pouco aliviar isso olhando e falando daquelas coisas piores então em geral descrição descrição com relação a isto a gente a gente a gente não deve insistir nisso tá errado se tiver que falar fala agora insistindo sempre nesse liame com aspecto doutrinal e além disso se for algo escondido atenção entra isso também não deixa eu dizer se é algo que não é conhecido do público você também não deve espalhar vale para qualquer um você pode até tomar seus cuidados mas você não deve espalhar porque primeiro isso já existiu mesmo antes isso aí não é coisa coisa nova coisa nova não sempre existiu vez ou outra essas coisas erradas mas você não tem poder sobre a fama daquele sacerdote difamá-lo sem mais nem menos tem que isso aí eu não vou me meter tá errado mas eu não vou me meter nisso aí é o que vale de qualquer um aquela história alguém que tá com um pecado oculto você não tem o direito de difamar não mesmo que seja verdade porque você vai porque ele pecou mas não perdeu o direito da fama dele é com Deus aí você não vai se meter nisso aí sim justamente e também saber se você tem coisas públicas públicas de protestantes você por exemplo sabe de Lutero a vida de Lutero ele mesmo dizia nos escritos dele você pode citar o fundador deles era daquela natureza e era padre e fazia aquelas coisas erradas a gente sabe que a vida de Lutero não era nada edificante nada edificante então pergunta de número 820 qual deve ser o fim de quem abraça o estado eclesiástico importante o fim de quem abraça o estado eclesiástico deve ser unicamente a glória de Deus e a salvação das almas que é necessário para entrar no estado eclesiástico para entrar no estado eclesiástico que é necessário antes de tudo a vocação divina que deve fazer o cristão para conhecer se Deus o chama ao estado eclesiástico ele deve primeiro pedir fervorosamente a nosso senhor que ele manifeste qual é a sua vontade segundo tomar conselho com o próprio bispo ou com o diretor sábio e prudente terceiro examinar com diligência se tem a aptidão necessária para os estudos para os ministérios e para as obrigações desse estado pergunta de número 823 quem entrasse para o estado eclesiástico sem vocação divina faria mal? quem entrasse sem vocação faria um mal muito grave e colocasse-ia em risco de se perder é a questão da vocação muito importante isso não só para os que talvez possam ter vocação mas mesmo para os que não são não estão no estado eclesiástico para entender isso porque às vezes mesmo os que não entendem isso dão conselho mal e se criou isso é coisa antiga costumes errados de colocar pessoas na hierarquia porque na época e isso ocorre ainda hoje em países da África da Ásia onde o sacerdote é uma espécie de promoção social mesmo um pouco entre nós um sacerdote é alguém que subiu deu um passo ainda aqui então na África é mais forte ainda porque ele tem até sustento em países muito pobres é uma maneira de ele subir na vida uma família pobre tem um filho padre ele subiu ele vai ter um salário vai ter uma coisa assim uma posição é alguém que eleva toda a família então daí o interesse muitas vezes de colocar um dos filhos nessa situação e havia o costume sobretudo aqui no Brasil e em outros lugares também de você reservar um filho para o sacerdote só que normalmente só que justamente a família designava muitas vezes então você tinha o primogênito que ia herdar os bens da família de famílias importantes o mais velho vai herdar os bens da família vai ser o chefe da família normalmente o mais velho aí o segundo não vai herdar tanto mas esse aí vai para a igreja ora ocorria tantas vezes o mais velho é que tinha vocação para ser padre o mais novo não tinha vocação nenhuma para ser padre e era ele que ia para o seminário não dava certo é eu designava e ele às vezes ia e não dava certo porque justamente para para se entrar é preciso ter a vocação o que quer dizer vocação chamado como é que eu vou saber se Deus está me chamando aí você tem aqui os conselhos você tem que pedir a Deus a oração primeiro depois consultar as autoridades no caso certo e depois examinar se você tem as condições necessárias aptidões para o estudo no caso sobretudo dos sacerdotes no caso da vida monástica nem tanto existe o irmão leigo que não precisa ter tanto estudo assim mas para o padre ele precisa ter alguma aptidão intelectual tem gente que não tem aptidão intelectual e às vezes quer forçar demais e começa não dá certo não dá acabou não adianta tem que ter um mínimo aí vai se ver sim ele era um caso excepcional porque inclusive ele chegou a ter uma aptidão intelectual com o tempo ele foi desenvolvendo foi desenvolvendo aí e até aqueles tempos não caminharam bispo desde que de repente era bispo que era príncipe era ligado é e os desastres eram muito grandes tinha 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 bispo que vivia como um senhor feudal vivia mal às vezes porque justamente o poder que a igreja chegou a ter nas épocas antigas na idade média sobretudo foi uma coisa que ajudou muito mas teve um aspecto negativo é que você por exemplo um bispo um bispado às vezes era como hoje mas você é bispo de tal lugar então você vai ser o dono vai ser o dono da sei lá da Coca-Cola da Coca-Cola estava ligado o o título de bispo o poder de bispo a um a terra a empreendimento naquela época a riqueza vinha da terra era sobretudo agrícola então uma pessoa que tinha um poder sobre tal domínio ele tinha uma quantidade de riqueza muito grande é como hoje você dá um poder alguém tem uma é da Coca-Cola digamos assim a empresa com uma Coca-Cola como isso como aquilo como a Philips como isso então era um poder muito grande então em um governo ficava quem era o rei por exemplo quem é que vai ficar dono dessas vai ser quem eu que vou dizer e aí começava a briga do rei com o papo porque o papo queria botar em geral uma pessoa digna mas o rei queria botar alguém que fosse amigo dele se fosse digno não estava se preocupando muito às vezes até se preocupava mas nem tanto ele queria que fosse alguém que estivesse do lado dele vai botar esse aí o papo que esse aí veio lá de tal lugar esse aí vai ser meu amigo vai brigar comigo isso e aquilo e aí havia briga muita briga às vezes por causa disso muita briga havia dificuldades por causa disso então como o resquício disso já nas nossas épocas lá no século XIX XX havia isso como o sacerdote tinha sempre uma importância um poder uma importância então às vezes famílias queriam colocar seus filhos no sacerdócio sem levar em conta se os filhos queriam ou não na verdade a pessoa tem que olhar rezar primeiro consultar a autoridade e verificar se ele tem condições para isso condições intelectuais como diz aqui condições para os ministérios e para as obrigações ministérios por exemplo alguém que é impaciente demais para ser padre difícil ele tem que ter uma paciência alguém que não se dispõe para serviços para isso para aquilo para ajudar para isso não tem uma compaixão muito frio demais muito difícil também ele vai ter que mudar porque como é ele vai ter que ajudar ele vai ter que ser pastor vai ter que ter compaixão dos outros das misérias dos outros e também as obrigações em particular o celibato em particular o celibato ele tem que ver isso já antes ele não vai esperar isso quando ele depois que ele for padre vai receber uma graça que vai resolver tudo não e sobretudo ele tem que consultar a autoridade porque quem dá a palavra final é a autoridade não é ele importante isso não é ele com os desejos dele com as boas vontades dele isso é bom mas não decide o que decide são as autoridades ele consultar e eles darem você pode começar você pode receber tal ordem daí ajuda porque é progressivo você tem em particular a divisão que hoje infelizmente eles tiraram a divisão entre ordens menores e ordens maiores eu mesmo recebi todas essas ordens menores e maiores as maiores são o que? subdiaconato diaconato e presbiterato até chegar o presbiterato as menores são hostiariato leitorato o que? você pode me levar a palavra como é? essa aqui? é hostiário é o que toma conta é a ordem que dá o poder para a pessoa de tomar conta da igreja certo? então tem o hostiariato leitorato o exorcista e o leitor leitorato que dá o poder de ele ler as epístolas etc porque hoje qualquer um leigo lê ainda mais não havia uma ordem para isso então são quatro ordens menores e três maiores todo o que vai ser padre no rito tradicional passa por isso já o o rito novo fez isso aqui tirou só ficou com esses dois diaconato subdiaconato só isso tirou o ré raiou mas é assim eu recebi todas elas hosti antes é um rito inicial que é o a tonsura que não é propriamente uma orna é só um rito preparatório então você recebe a tonsura pelo menos lá em Icônia era assim recebi a tonsura uma cerimônia só depois você recebe oxiariato e leitorato outra cerimônia depois exorcista e leitor outra cerimônia depois subdiaconato diaconato presbiterato então você você fazia uma, duas, três, quatro, cinco, seis eram seis anos ou seis anos não exatamente seis anos seis períodos que você ia e recebia essas ordens fazia pelo menos para essas maiores você fazia um retiro um retiro preparatório e a partir do subdiaconato é que vem das maiores é que vem o voto de castidade daí porque no subdiaconato é onde muita gente sai muita gente sabe sim é uma ordem menor que teoricamente dá o direito a fazer exorcismo é uma ordem menor mas dá o poder dá o poder para ele fazer o exorcismo normalmente ele não faz porque é uma reminiscência dos tempos antigos mas ficou na igreja a igreja dá esse poder então então ele recebia ele fazia três cerimônias até chegar ao presbiterato hoje não é diaconato e o outro ano pago tá bom mudar o rito novo é assim então o contrário quando a gente tem evocação foi chamado e ele desiste existe uma consequência para isso? claro Santo Afonso diz que ele dificilmente se salva ele pode até se salvar exatamente ele dificilmente se salva porque ele está fora do lugar ele pode se salvar mas é mais difícil porque vai ser um outro plano de Deus para ele o plano de Deus para ele foi para ele entrar em família religiosa ou ser padre etc ele não aceitou esse plano então ele vai ter um outro plano é um plano B para ele plano B pode ser claro ele tem condições mas é mais difícil é mais difícil eu tenho visto muitos desses seminaristas quase um ponto que eu conheço é a gente que ataca a igreja é perverso é uma coisa esquisita é uma consequência também às vezes porque bom esse seminário de hoje teve tanta coisa ruim que criou a revolta é uma gente antiga gente antiga já é gente que realmente foi desviada desviada deixou o sacerdócio e aí ele primeiro veio a heresia os costumes errados então ele já foi desviado a partir disso já foi desviado a partir disso é comum que eu ouvi falar que depois eu conheci como professor e esse ele era pároco aí não sei onde acho que era então ele a senhora que ajudava tudo foi mexer no armário quando eu vi estava lá as âmbulas consagradas tudo lá dentro ele deixava no armário da sacrifício mas pára aqui consagrado o resto de comida se põe no armário ele já tinha perdido a fé na Eucaristia primeiro veio a desandar das ideias depois foi aí pronto muitas vezes cai para o outro lado e aí entra e aí entra revolta entra são esses mesmo que pedem são esses mesmo às vezes pedem às vezes nem pedem saem mesmo acabou a história isso ocorreu muito depois do Vaticano II saíram parece com 80 mil dizem 80 mil mais ou menos saíram no mundo todo hoje continuam saindo agora hoje essa revolta aí existe essa revolta claro é muitas vezes o que ele vê nos seminários porque esses aí os mais antigos viram seminários ainda mais organizados mas eles já viram bom mas hoje hoje não o que eles vê é coisa eles não aguentam às vezes eles são até melhores do que os que ficam no seminário o Coelho é isso antes os que saíram eram piores hoje são até melhores eles não aguentam eles têm ainda um senso de ir e saem então fazem mal os pais que por motivos temporais induzem os filhos a abraçar o estado eclesiástico sem vocação cometem esses pais uma culpa gravíssima porque com isto usurpam o direito de Deus que Deus reservou exclusivamente para si de escolher os seus ministros e porque põe os filhos em risco de condenação eterna realmente é muito grave alguém que sem vocação e no tempo em que esse catecismo foi feito esse era o maior problema era um problema muito grande quer dizer pessoas que eram colocadas ali porque era para a ver este era o filho para ficar lá para ser um filho nas ordens e às vezes ele não queria aquilo e não dava certo não dava certo tem que haver o chamado de Deus primeiro e esse chamado de Deus vai dando também as condições as graças para ele ter condição disso há pessoas que distinguem há sinais para ver se a pessoa tem vocação e às vezes dons de Deus para distinguir se diz que Marcelo Efebio ele estava na dúvida se ele ia ser monge ou padre ele sabia que ele tinha vocação a família dele acho que a maioria foi só dois se casaram os outros foi tudo sepado freio a família dele então ele também queria ser padre a maneira que ele sabia você é padre ou você é beneditino monge beneditino não sei aí ele soube que havia um beneditino que era monge beneditino de uma abadia lá na região dele que era uma pessoa que tinha dons de Deus que lia as consciências que podia esclarecer eu vou procurar esse padre esse monge e vou perguntar a ele para ele dizer eu devo ser padre ou devo ser sacerdote ou devo ser monge aí ele foi lá quando ele estava na secretaria ele ia falar aí o monge passou e falou para a cara dele você vai ser padre foi embora e pronto não estou conversando e aí ele falou o seminário o que ele ia trazer ele falou para o seminário eu estou posto os pais que impedem o filho que quer ser padre induz a não ser padre está aqui a última pergunta está aqui o que eu vou fazer pergunta número 825 quais são os deveres dos fiéis senhores quais são os deveres dos fiéis para com aqueles que são chamados às ordens sacras primeiro deixar os seus filhos e subordinados plena liberdade de seguir a vocação divina a gente tem que dar a liberdade nesse ponto não pode nem forçar demais nem também prender ele tem que ser livre para isso os pais tem que ter muito juízo às vezes isso vale até para às vezes até os filhos ele quer forçar o filho tem que confessar tem isso e aquilo cuidado você deve estimular se é mais novo você estimula isso é mais não vai forçar não você pode fazer uma comunhão sacrílica estimular mostrar os exemplos e tudo mais você tem que ver na medida que ele vai crescendo você tem que ver que é alguém que vai se tornando autônomo bom se ele se torna autônomo pode ser até por mal é triste mas o que você vai fazer você não pode forçar não pode forçar cria o filho desde pequenininho vai ser padre aí bota ele não quer não quer chega um ponto que você tem que não, peraí também não quer não quer agora você pode colocar as condições favorecer se o filho tem um bom desejo você diz ah que bom quer aprender a celebrar missa pode fazer até um altarzinho para ele pode fazer se ele quer pode fazer se ele não quiser também não vai forçar não adianta e dar os bons princípios isso é que é importante não ficar só na aparência vai ser padre mas quem é padre você sabe o que é padre porque viu bonitinho lá o padre celebrando quer ser igual a ele tá bom vai ter que explicar primeiro lugar a doutrina a moral etc etc dentro disso você vai explicar com o tempo não é claro e aí vai ver o resultado meu amigo ele não é seu ele não é seu você não é o deus dele você é o pai dele ou a mãe dele ele tem a sua autonomia isso vai com o tempo vai aparecer pode ser que não seja para bom lugar mas você não pode forçar botar corrente no pescoço ele não é um cachorrinho perguntou alguma coisa? eu queria ter um treinito que seria um garotinho quando o pessoal era muito precipitado os pais e os irmãos só que ele está com o que é gravíssimo não é o filho eu fui para São Paulo em São Paulo e no hospital o pessoal todos os dias só tem que ter uma justiça de paz e se é pra mim impressionante é mas aqui e agora que não tem seminário se aparecer alguns nomes que é bem impressor aí é muito particular hoje em dia primeiro lugar você tem que dizer você tem que dizer o seguinte não entre no seminário incrível, né? vai ser isso porque se for ele vai se perder e a vocação certo? incrível mas essa é a realidade da igreja conciliar primeira coisa é dizer não entre no seminário hoje quando você vê uma pessoa boa agora entrou no seminário coitado é a situação não posso dar jeito pelo menos todos que eu vejo por aí não digo nem a questão da doutrina que já é coisa grave mas a questão da moral que me dizem por aí então a primeira coisa ouça a primeira coisa é dizer não entre no seminário e aí você tem que procurar atraí-lo mostrar dar uma literatura um livro diferente para que ele vá e comece a perceber outra coisa não é assim não existe a crise da igreja etc e aí aí depende se ele é da Bahia se está aqui você pode chamar para o mosteiro para conversar etc e aí a gente vai orientando porque há maneiras hoje quem quer ser padre na tradição na resistência sim ele pode ser pode ser tem um seminário em Angê lá na França você tem uma casa de formação inicial lá no mosteiro da Santa Cruz eu não dou aula lá de vez em quando para quem quer ser padre e às vezes eu oriento pessoas para ir lá para começar para estudar para ver se tem aptidão aí a gente vai olhar e já há lá no seminário de Angê acho que já tem uns nove ou dez eu acho nove eu acho algo assim até começando mas já há um progresso nisso então você tem que orientar para esses lugares não pode a primeira coisa não orientar para ele se aconselhar senão ele vai se perder e depois exatamente procurar orientar para a tradição agora só para isso é preciso que ele conheça a tradição muitas vezes ele não conhece então tem que dar um primeiro livro falar com ele etc segundo segundo dever dos fiéis pedir a Deus que se digne e conceder a sua igreja bons pastores e ministros zelosos e até foram instituídos para este fim os dias juntos das quatro têmporas então deixa eu ver aí as têmporas de têmporas de tal mês têmporas de tal mês etc é uma das intenções é essa pelas vocações e terceiro ter um respeito singular a todos aqueles que por meio das ordens são consagrados ao serviço de Deus justamente uma época descristianizada leva a pessoa a perder o respeito com os ministros de Deus porque passa a ser uma coisa inútil para eles ele só percebe às vezes a utilidade quando ele já está na situação meio ruim às vezes na hora da morte que ele vai ver ele verá o valor de um sacerdote mas para os fiéis deve haver isso esse respeito essa liberdade para os que são subordinados a ele filhos ou não para seguir e apoiá-los sobretudo pela oração claro você pode apoiar também por outros meios até financeiros quem tem condição há quem faça às vezes as tais bolsas para sacerdotes para um rapaz mais pobre poder estudar em tal lugar tal lugar elas fizeram muito isso para ajudar as vocações né e sempre é útil porque realmente é preciso que haja vocações a hierarquia tem que continuar tem que haver padres e hoje tem que haver padres fiéis mais urgente ainda porque por exemplo se gosta às vezes de se dar o exemplo do Japão no século 17 18 19 quando os japoneses ficaram sem padre nenhum no Japão e conseguiram sobreviver ao catolicismo ali durante 240 anos mais ou menos passando de eles só tinham o batismo e o casamento porque se pode fazer casamento em caso de necessidade pode fazer sem padre os ministros são os que ficavam e o batismo que pode ser conferido por um leigo em caso de necessidade e pronto o sacramento era só isso atos de construção e pronto 240 anos o catolicismo perdurou no Japão em Hiroshima Nagasaki naquelas cidades agora veja bem hoje é mais difícil porque naquela época não havia nada havia perseguição na perseguição o pessoal fica mais duro hoje você tem moleza celular para tudo quanto é lado precisa se perder facilidade diversão e a igreja conciliar para dar uma benção em tudo isso uma falsa benção passar a mão na cabeça quem sou eu pode julgar e por aí então é muito pior vocês percebem muito pior a situação no Japão você tinha perseguidor e você não tinha hierarquia você podia se virar era difícil claro você tinha um acicate da perseguição e você tinha pelo menos a substituição as graças de Deus extraordinárias de suplência e você não tinha nenhuma falsa hierarquia hierarquia real porém enganadora e sedutora para enganar você levar pelo mau caminho etc então a situação de hoje é pior você só tem uma solução você vai então ficar só com atos de contrissão batismo e casamento não você tem que procurar pazes fiéis e ter pazes fiéis e ter não é uma outra hierarquia mas são ministros de suplência é um poder de suplência em casos de necessidade como nós estamos em um estado de necessidade então esses poderes eles se exercem eles podem se exercer normalmente é uma operação de salvamento está quase igual ao Japão não está pior está pior do que o Japão acabei de fazer a comparação o Japão não tinha ninguém para seduzir tinha um perseguidor perseguidores hoje você tem bom tem teoricamente sacramentos sacramentos em geral são válidos mas são ilícitos e pior ainda você tem a falsa pregação da igreja conciliar as heresias etc então a situação acaba sendo pior então há uma necessidade maior em se ter padres fiéis padres bispos fiéis religiosos fiéis a necessidade é ainda maior hoje